O tempo de Deus é hoje, por isso Jesus chama nossa atenção para a brevidade das coisas e exige de nós uma resposta ao seu convite. Sim, todos nós somos convidados a segui-lo, a entregar nossa vida em suas mãos com toda confiança. Não tenha medo de confiar sua vida a Deus, Ele não nos tira nada, muito pelo contrário, Ele dá sentido a tudo. Ouçamos o Evangelho deste final de semana. O trecho do Evangelho que vamos ouvir está em Marcos 1, 14 a 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Queridos irmãos e irmãs, Jesus passa pelo caminho e vê dois homens pescando e chama para serem pescadores de homens. Mais à frente, vê dois homens consertando as redes com seu pai e o chama a segui-lo também. É assim, ele passa em nossa história e nos chama, nos pede para abandonar muitas coisas e a dar um novo sentido para a vida. Este convite de Jesus parece assustador, pois somos apegados às coisas. Mas ele entende o que nós não entendemos. O tempo é breve, a vida é um sopro. O reino de Deus já chegou e ele deseja que nós façamos parte desse reino. E mais, ninguém é chamado por Jesus para viver sozinho, isolado. E sim, em comunidade, caminhando juntos e buscando uma vida santa juntos. O Senhor deseja que sigamos os seus passos. Coragem, ele conta conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus do Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.